Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de história para o quarto ano do colégio Emaús. Turma, nesta aula vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior e depois nós vamos entender como ocorreu, como aconteceu a chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? O que aconteceu depois que eles chegaram aqui no território brasileiro. Número 1, preencha o roteiro a seguir com informações do texto sobre os indígenas Machacali e outros que você pesquisar. Outros nomes desse povo, Machacali, Monacó, Cumbanochu e Tiquimundo. Localização, onde que eles estão localizados? Território do município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, no nordeste de Minas Gerais. População atual, 1.500 indígenas. Data dos primeiros contatos, século XVI. Razão de muitas mortes no século XX, emboscadas ou confrontos com fazendeiros, várias epidemias que atingiram a comunidade também. Problema relacionado ao território na atualidade. Fazendeiros que se encontram no meio da área indígena por não aceitar o valor das indenizações para devolução das terras aos Machacali. Vamos lembrar que foi criado um parque indígena, né? E quando esse parque indígena foi criado, alguns corredores desse parque indígena, alguns locais, eram de fazendas. E esses fazendeiros tinham resistência em fazer a unificação desse território. Só que o governo federal homologou a unificação do território e a FUNAI garantiu uma idealização a esses fazendeiros, pagando a eles o valor pela propriedade. Só que eles não concordaram com esse valor. Então, eles ainda estão lutando para reaver essa fazenda. Utilizando as palavras do quadro, complete as frases e deixe-as historicamente corretas. Paz, indígenas, Machacali, propriedade coletiva, jesuítas, criação de gado, fazendeiros, craro e pecuaristas. Os índios Machacali entraram em contato com a civilização no mesmo século em que a colonização portuguesa no continente americano teve início. Vamos lembrar que os portugueses, eles chegaram aqui no território brasileiro em 1500, né? Já no início do século XVI. Até a metade do século XX, o número de índios craro aumentava ou diminuía em função dos períodos de paz ou de conflitos com outros povos indígenas e com fazendeiros que viviam no entorno de seu território. No início dos séculos XVIII, os kiriri e os jesuítas tiveram muitos conflitos com os pecuaristas que já havia uma forte expansão da criação de gado no entorno do Rio São Francisco que ameaçava as terras indígenas. Entre os craro, o terreno no qual se planta e os frutos cultivados são propriedade coletiva, né? Então, entre os craro, o terreno no qual se planta e os frutos cultivados são propriedades coletivas, eles dividem tudo. Número 3. A regularização da terra é o último passo legal exigido pelo Estado brasileiro para assegurar a propriedade de um território aos indígenas. Mas isso garante a posse exclusiva do território pelos índios? Justifique. Não garante, gente. É preciso também ter fiscalização e proteção, porque muitos fazendeiros, né? Muitos garanteiros acabam invadindo essas propriedades. para aproveitar as riquezas naturais desses locais. Não. Em 1990, os Kiriri conseguiram a regularização do território. Contudo, nos últimos anos, precisaram de muita disposição para reivindicar e protestar junto às autoridades para que mais de 200 não-índios fossem retirados de suas terras. Ou seja, outras pessoas invadiram as suas terras. 4. Medidas como essas poderiam ser utilizadas por toda a população brasileira para garantir uma melhora na qualidade de vida? Justifique. É preciso, gente. Nós temos que entender que muitos direitos conquistados pela população e que a gente faz uso, né? Foram através de muitas lutas e muitos protestos. Então, quando a população está insatisfeita com o governo exercido pelo Estado, é preciso reivindicações para que o governo trabalhe para atender as necessidades da população. É preciso protestos, né? Número 1. Qual era o objetivo das expedições que vieram para o Brasil depois de Cabral? Quem os portugueses obrigaram a trabalhar para eles? O objetivo era identificar as riquezas do território para, então, extraí-las. Os portugueses obrigaram os indígenas a trabalhar para eles. 2. O que os portugueses fizeram para ganhar dinheiro com as terras conquistadas? Isto é, qual foi sua primeira atividade econômica no local? A primeira atividade econômica no local, gente, foi a extração do pau-brasil, né? E essa atividade, inclusive, ela trouxe muitos danos para a floresta amazônica. Quando Cabral chegou aqui no território brasileiro, junto com ele, veio uma grande população, não, vieram algumas pessoas. Dentre essas pessoas estava o escrivão, Peral Vaz de Caminha. Então, Pedro Alves Cabral, ele mandou para Portugal de volta esse escrivão para relatar ao rei como que eram essas terras. Aí nós vamos ver nessa aula que o rei vai mandar uma outra expedição aqui para o território para fazer o reconhecimento do território e verificar se existia alguma riqueza neste território. Quando o rei faz isso, ele vai descobrir o pau-brasil. E, identificando o pau-brasil, ele vai começar a extrair. O pau-brasil é uma madeira muito importante, né? Era uma madeira muito importante para os europeus e um produto caro também. Além da resistência que essa madeira tinha, a tinta dela, a tinta vermelha, era muito utilizada nos tecidos, né? Exploraram o pau-brasil, do qual extraíam um corante vermelho para tecidos, vendido por alto preço na Europa. Escreva com suas palavras quais as consequências ambientais da exploração do pau-brasil na Mata Atlântica. Desmatamento, destruição da vegetação natural, extermínio de espécies animais e vegetais. Por que a Mata Atlântica? Ela é muito importante para a sociedade. A Mata Atlântica, ela traz vários benefícios ambientais para a sociedade. Quais são esses benefícios? Abastecimento de água para a população, indústria e agricultura, regulação do clima, produção de madeira, fibras, frutas, óleos, dentre outros. E proteção do habitat para espécies de fauna e flora, para que essas espécies se desenvolvam. Finalizamos, então, a nossa correção. Vamos dar início a essa aula. Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro. O que eles fizeram quando chegaram? Foram os primeiros povoados e o cultivo da cana. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo uma pintura, um óleo sobre tela, de Benedito Calixto, de 1900. A obra retrata a expedição colonizadora de Martim Afonso. Nós vamos entender quem foi Martim Afonso. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no território brasileiro, como eu falei para vocês, ele chegou em 1500, viu que a terra não tinha nenhuma riqueza, acreditou que a terra não tinha nenhuma riqueza, assim como o Pero Vaz de Caminha vai relatar para o rei. Só que o rei, ele vai enviar uma outra expedição para fazer o reconhecimento do local, para verificar se realmente não tem nenhuma riqueza. E para garantir também a soberania da região, para falar, olha, aquele território ali é nosso. Para falar, ninguém pode ir lá porque nós já estamos lá. Então, em 1530, Dom João III, o rei de Portugal, ele vai enviar Martim Afonso em uma expedição. Expedição é viagem, tá, gente? Com cerca de 300 pessoas para garantir o domínio português no litoral brasileiro. Quando Martim Afonso vem, ele traz armas, ele traz ferramentas, né? Armas não, ferramentas. Ele traz plantas, ele traz animais para, de fato, colonizar o território, colonizar a nova terra. Quando Martim Afonso chega ao Rio da Prata, ele vai retornar ao litoral onde fundou-se o estado de São Paulo. E ele vai fundar também, gente, a primeira vila do Brasil, a vila São Vicente. Inclusive, essa vila vai ser uma das mais prósperas no Brasil. Assim, com o propósito de povoar as terras da colônia, o território vai ser dividido em capitanias. Por que o rei Dom João III vai dividir o território brasileiro em capitanias? Que chamam-se capitanias hereditárias. Porque nessa época, o rei, ele vai estar, Portugal vai estar passando por muita dificuldade econômica. Então, não vai ter dinheiro suficiente para manter a administração da nova terra, para fazer a proteção da nova terra. Então, ele vai dividir em capitanias hereditárias e vai entregar cada faixa de terra dessas para um donatário. Um donatário é uma pessoa que era da confiança do rei. E este donatário, ele vai ter como obrigação fazer o desenvolvimento dessa capitania. Fazer a plantação, desenvolver a agricultura, proteger essa propriedade. E esse donatário, ele podia repassar lotes de terra para outras pessoas através das sesmarias. Sesmaria é um documento que permite ao capitão donatário transferir lotes de terra para outras pessoas. para que essas pessoas também produzam nessas propriedades e façam a proteção dessas propriedades. Neste mapa aqui, nós temos mostrando a expedição, gente, do Martim Afonso. Observem aqui que ele vai chegar até o litoral Rio da Prata, onde a setinha está apontando para vocês. Então, ele vai retornar pelo litoral. E na região hoje que compreende o estado de São Paulo, ele vai fundar a Vila São Vicente, que vai ser, inclusive, uma das vilas mais prósperas, uma das capitanias mais prósperas da época, do período em que compreende a colonização do Brasil. Quando esses portugueses vão chegar aqui no território, eles vão fundar, instalar os fortes. Para que são os fortes? Os fortes eram usados para a proteção do território, para a proteção contra invasões de outros países, invasão holandesa, invasão francesa e invasão inglesa. Esses fortes, gente, eram usados para a proteção dos territórios conquistados e também eram locais seguros para o pouso de grupos a caminho do interior da colônia. E esses fortes, eles foram fundamentais para poboar o interior do território. A gente observa aqui no mapa que tem alguns fortes ao longo do rio Amazonas, estão vendo? Esses fortes aqui, gente, eram também para fazer a proteção do território contra os indígenas. A fundação desses fortes de defesa contribuiu para a ocupação do território e deu origem a diversas cidades. Observem aqui no território brasileiro, de acordo com a legenda, quais foram as áreas fovoadas, estão vendo? E as principais fortificações. A gente consegue ver também quais foram as invasões que o território sofreu na segunda metade do século XVI e primeira metade do século XVII. Foram os franceses, os holandeses e os ingleses. A cana-de-açúcar era um produto muito rentável para a coroa, porque o açúcar era um produto muito valioso na Europa. Quando começou a se desenvolver a produção da cana-de-açúcar aqui no território brasileiro, utilizava-se, gente, a mão de obra escrava indígena. Só que essa mão de obra começou a tornar-se escassa. Então, por volta de 1568, quando começou o tráfico de pessoas aqui no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas, os fazendeiros passaram a substituir a mão de obra indígena por negros trazidos à força da África. O plantio da cana-de-açúcar vai ter início em São Vicente, como eu mostrei para vocês, mas ela vai ter um sucesso maior no Nordeste, porque a região do Nordeste é mais propícia, o solo é mais propício ao desenvolvimento desse produto. Essa região vai apresentar as condições naturais ideais para o cultivo da cana, como o clima tropical, que é quente e úmido, e o solo, que é um solo de maçapê, conhecido como solo de maçapê, que é uma terra mais escura, e uma terra muito fértil, principalmente na capitania de Pernambuco, que é uma das capitanias também, que vai ter um grande desenvolvimento, que vai se destacar em relação às outras. Esses africanos, gente, escravizados, que trabalhavam nessas lavouras de cana-de-açúcar, eles trabalhavam em condições péssimas, em condições degradantes, em condições subhumanas, e eles recebiam castigos cruéis, quando eles, às vezes por motivo nenhum, ou quando eles queriam se rebelar. Então, assim, essa parte da história do Brasil é uma parte da história muito triste, que tratava essas pessoas como não seres humanos, que essas pessoas, elas eram consideradas como propriedade dos outros. Os africanos escravizados eram forçados a trabalhar em péssimas condições nos engenhos. Inconformados com essa situação, muitos tentavam fugir. Os que conseguiam formavam comunidades denominadas quilombos, em geral, em meio a florestas e matas, o quilombo mais famoso que a gente conhece e que foi destruído pelos portugueses foi o quilombo dos Palmares, que foi um quilombo que abrigou muitas pessoas. Essa situação, gente, ela é retratada aqui nessa imagem. É cana, a fresco de Cândido Portinari. Ela está retratando a participação de africanos escravizados como principal mão de obra na cultura da cana-de-açúcar. Os engenhos, pessoal, eram grandes propriedades de terra onde se praticava desde a plantação da cana-de-açúcar até a produção da açúcar. Nesses engenhos, nós vamos ter a casa grande, nós vamos ter a senzala, a moenda. Ele vai ser dividido em espaços. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é essa divisão. Lembrando a vocês, nós já vimos na aula anterior sobre a destruição da Mata Atlântica em relação ao pau-Brasil. A cana-de-açúcar, gente, vai ser um outro produto que vai causar grande devastação na floresta amazônica. E como é um produto muito valioso, o açúcar era, na época, para a Europa, era preciso grandes propriedades, grandes partes de terra, grandes territórios, grandes terrenos para fazer a plantação do açúcar. Assim, vai haver um grande desmatamento na floresta amazônica para a produção do açúcar, para a lavoura da cana-de-açúcar. Só lembrando a vocês que a mão de obra escrava pessoal, ela foi utilizada para a lavoura da cana-de-açúcar, a mineração e a produção do café, a lavoura do café. Então, a mão de obra escrava, ela teve importante participação no desenvolvimento econômico do Brasil neste período. Estes mapas, gente, eles estão mostrando para a gente a evolução da lavoura de cana-de-açúcar na região nordeste quando iniciou-se o cultivo. Nós temos nesse primeiro mapa do século XVI. Observem o pedaço que ocupava a produção da cana-de-açúcar. Então, nós temos em Olinda, em Salvador, em Porto Seguro, nós temos no Espírito Santo, São Sebastião do Rio de Janeiro e na Vila de São Vicente. Já no século XVII, olha o quanto expande a produção da cana-de-açúcar. A gente consegue perceber pelo espaço que é ocupado no mapa, de acordo com a legenda. Já no século XVIII, essa produção, essa ocupação da cana-de-açúcar no território brasileiro ainda está muito em alta. No século XVIII, vai entrar em declínio a produção da cana-de-açúcar, porque vai haver a descoberta do ouro na região de Minas Gerais no século XVIII. E quando é descoberto o ouro, o eixo econômico da colônia vai mudar. O eixo econômico vai deixar de ser a produção da cana-de-açúcar para se tornar a extração do ouro, que vai ser muito rentável para a coroa portuguesa, que na época exercia o controle sobre o território brasileiro. Este aqui, gente, é o modelo de como eram as propriedades de engenho na época. Nós vamos ter nas propriedades de engenho a casa grande, que vai ser a moradia do senhor e de sua família. Nós vamos ter a capela, que é o local onde se realizam as missas e onde os mortos das famílias do senhor de engenho eram enterrados. A senzala, a senzala, gente, era o local, era a moradia dos escravos. Era um local escuro, úmido, chão de terra, não tinha janelas e quando tinha janelas, essas janelas eram protegidas com grade, que é para evitar a fuga durante a noite. Eles viviam nessas senzalas em condições péssimas. não tinham as mínimas condições nem de higiene. Todos dormiam no chão e as senzalas não tinham divisão interna. Era um cômodo só. Quatro, vai ser a lavoura, local onde eram plantados alimentos para o consumo dos senhores. A mandioca, o milho, o arroz e o feijão. O cinco, nós estamos vendo a fornalha, era onde o caldo da cana era fervido. seis, é a casa de engenho, é o espaço que abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. Sete, moenda, era onde moía a cana para extrair o caldo para levar para a fornalha. Oito, canavial, onde se plantava a cana de açúcar. Nove, a casa de purgar, onde o açúcar era branqueado e seco. Na casa de purgar, é onde fazia a separação do açúcar branquinho, aquele clarinho, do açúcar mascado. Então, são essas as partes de um engenho, tá, gente? Essas estruturas de engenho, elas predominaram por muito tempo, principalmente na região nordeste do Brasil. Finalizamos a nossa aula, tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bom? Essa atividade aqui é uma charge, tá? É fazendo uma associação às questões climáticas do Brasil. Vocês vão ler, vão entender e responder as perguntas. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto